O Presidente da República lamentou a morte da artista Sara Tavares na cerimónia da recepção do seu homólogo rumeno, Klaus Werner Ionanis. José Maria Neves sublinhou o papel da artista no estabelecimento do arquipélago com a sua diáspora e disse que com a sua voz e música plantou a paz, a amizade e a fraternidade entre os caboverdianos. A Sara representa Cabo Verde, uma jovem filha de pais caboverdianos que viveu na diáspora e que, através da música, soube, por um lado, projetar Cabo Verde no mundo e, por outro lado, criar pontes entre os caboverdianos que vivem nas ilhas e os caboverdianos na diáspora. Sara Tavares, através da sua voz, do seu sorriso, do seu olhar, pôde plantar a paz, a amizade e a fraternidade entre os caboverdianos, mas também entre os caboverdianos e o mundo.